Se você já fez uma cirurgia, ou se você já foi a um hospital, ou ainda assistiu um filme, uma série médica, você com certeza já viu aquele monte de médicos e enfermeiras usando aquelas máscaras cirúrgicas, não é? Mas aí eu te pergunto, quando é que eles começaram a usar essas máscaras? Ou ainda, como era antes deles usarem elas? É o que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Meu nome é Guilherme do Brief Top, eu sou professor e mestre em história, e esse daqui é o História Fora de Foco. A gente não sabe exatamente quando é que se começou a usar máscaras cirúrgicas. O que a gente sabe é que o primeiro relato de uma delas aparece ali no ano de 1897, por um cara chamado Johann Hadeck. E foi alguns anos depois, em 1899, que um médico chamado Carl Flieg cria uma teoria chamada das gotículas de Flieg. E basicamente ele diz o seguinte, quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse, pequenas gotículas saem da nossa boca e essas gotículas acabam ficando no ar e muitas vezes podem acabar transmitindo alguma patologia. Portanto, a partir desse momento se pensou, talvez em alguns momentos seja melhor dar um jeito de cobrir a boca para não se transmitir essas doenças. A primeira recomendação do uso das máscaras aparece em 1905, quando a gente tem ali no hospital a recomendação de que enfermeiras usem as máscaras quando vão tratar a escarlatina, a qual talvez fosse transmitida pelo ar e usando as máscaras se poderia acabar com essa transmissão. E em 1918, no hospital de Chicago, a gente vai ter um médico falando sobre como a difteria era um problema muito sério no hospital. As pessoas chegavam ali para se tratar dela, passavam para outros pacientes, passavam para profissionais de saúde, para funcionários do hospital. E esse médico achou que talvez o melhor para resolver isso fosse usar as máscaras. E o resultado? Depois do uso das máscaras, não houve mais a transmissão da difteria dentro do hospital. Ao mesmo tempo que as máscaras começaram, então, a mostrar o seu sucesso, também se começou a ter outras preocupações, como, por exemplo, sempre usar máscaras esterilizadas, não tocar as máscaras com suas mãos, principalmente quando as mãos estivessem sujas, e principalmente trocar as máscaras quando elas ficavam muito úmidas da saliva. Porque nesse momento acabava já passando algumas gotículas, o que não era interessante. Durante a Primeira Guerra Mundial, lá em 1918, a gente também teve as máscaras ajudando a resolver problemas em hospitais. Era bastante comum que em hospitais militares a gente tivesse pessoas chegando com meningite, com varíola, com a própria escarlatina, e acabava transmitindo essa doença para vários médicos que ficavam adoentados e não podiam cuidar dos pacientes. Nessa época se decidiu ali que talvez se devesse começar a usar essas máscaras. E cinco meses depois de começar a usar as máscaras, o problema foi resolvido. Ainda chegavam pacientes adoentados, mas eles acabavam não transmitindo mais a doença para os médicos, ou seja, se solucionava um problema. E depois que se comprovou a eficácia das máscaras, as pessoas começaram a se perguntar, qual máscara que é a mais efetiva? Nesse momento acabou se decidindo, através de uma série de experimentos que eu já vou falar para vocês, que a máscara mais efetiva era aquela com uma gase mais grossa e também com tramas de tecido mais finas e mais próximas. Ou seja, quanto mais próximas eram as tramas de tecido, mais difícil era para as gotículas passarem e, consequentemente, menos doenças eram transmitidas utilizando essa máscara. Só que ainda assim, as pessoas começaram a ver que em alguns lugares, mesmo usando as máscaras, se continuava transmitindo as doenças. E aí foram analisar por que isso está acontecendo e começaram a perceber o seguinte, isso aqui está acontecendo porque as pessoas estão usando as máscaras na boca, mas não estão cobrindo o nariz. Isso foi percebido ali em 1930, quando se percebeu que essas pessoas continuavam aduentadas. Nesse momento se percebeu que muitos funcionários, que não eram profissionais de saúde, mas trabalhavam por vezes carregando materiais ali pelos hospitais, os artigos que eu li utilizam o termo transportadores ali dentro dos hospitais, eles não usavam essa máscara corretamente. Depois de fazer com que eles usassem a máscara corretamente, tapando boca e nariz, aí sim a infecção começou a diminuir e chegou a zero. Só que você talvez se pergunte, e quando é que eles descobriram que a máscara deveria ser usada? No nariz e na boca e não só na boca? Hoje isso parece meio óbvio pra gente, mas isso só aconteceu em 1937. Pra descobrir isso, eles fizeram o seguinte, fizeram ali uma sala cirúrgica em que você tinha várias placas nas paredes, e foi feita uma cirurgia normalmente com as pessoas utilizando a máscara só na boca. Retiraram essas placas e depois fizeram a cirurgia com as pessoas usando as máscaras na boca e no nariz. E foram comparadas as colônias de bactéria nas duas placas. O resultado? Nas placas que ficaram na sala em que as pessoas usavam a máscara só na boca, você tinha 23 vezes mais colônias de bactérias. 23 vezes mais. É muita coisa. Portanto, se um dia, por algum motivo, quem sabe, você precisar usar essas máscaras, usa na boca e no nariz. Tem 23 vezes mais motivos pra isso. Depois disso, se começou a pesquisar cada vez mais máscaras e chegar a máscaras cada vez mais eficientes. Só que ali, a partir de 1940, aconteceu uma coisa muito bacana, que foram descobertos os antibióticos. Então, as infecções começaram a cair bastante, e as pesquisas e artigos sobre o uso da máscara também diminuíram bastante. Só que, aos poucos, ficou claro que, mesmo com esses novos e milagrosos remédios, eles não substituíam o uso da máscara. Tanto que, nos anos 50, os médicos decidiram que, mesmo com os antibióticos, durante cirurgias, seria bacana que você utilizasse as luvas, as máscaras, os pijamas cirúrgicos e vários outros aparatos pra proteger você e proteger também o paciente. Depois disso, foram sendo desenvolvidas mais máscaras, máscaras mais eficientes, mas eu acho que pra esse vídeo aqui vão ficar mais no passado, mas em quando elas começaram a ser utilizadas e como isso aconteceu. E, bem, espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Os artigos que foram utilizados ali, não é, pra eu escrever o roteiro desse vídeo, estão aqui na descrição. Se você quiser saber mais informações, vê ali alguns outros autores e ler um pouco mais sobre isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, pra descobrir um pouco mais sobre a história desse aparato médico, que são as máscaras cirúrgicas. E, bem, se você gostou do vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito, curta aqui esse vídeo, mostre pros seus amigos, compartilhe, e de resto, nos vemos na semana que vem. Um abraço.